Oi boa tarde tudo bem com vocês tudo bem né hoje temos uma um dia lindo maravilhoso né um calor eu acho sabe o que que eu acho que acontece eu acho que tem um sol para cada pessoa para mim para você um para cada pessoa porque eu nunca vi tanto calor na minha vida né então assim é eu acho que nós estamos aí em vantagem em números de sol um sol para cada pessoa nós vamos fazer aí uma correção aí da página cento e vinte e seis a não cento e vinte e isso mesmo cento e vinte e seis a cento e vinte e nove essa é a nossa aula oitenta e quatro Oitenta Há quatro hoje são seis dez e vinte Atenção. Atenção. 120 e 6. E 5. E 5. Vamos para a página. 126. Vamos falar aí da página 126. O que acontece aí nessa página 126? Está falando aí de área. E aí ele usa uma medida aí que é um cubinho. Esse cubinho aí que ele usa como medida diária. Tem um problema aí que diz o seguinte. Marca precisa empilhar certa quantidade de cubinhos idênticos, seguindo algumas dicas. Leia as dicas, observe os arranjos de cubinhos a seguir e descubra qual deles corresponde ao que foi feito por marca e quantos cubinhos ela usou. Dicas. Os cubinhos devem estar sempre sobre uma malha quadriculada de 5 quadradinhos por 5 quadradinhos. Então, uma malha quadriculada, aquela que eu já falei com você, quadriculada, milimetrada, não é? Toda assim. Só que ela tem que ter 5 aqui e 5 aqui, tá? Que é quadrada. Usar apenas duas camadas de empilhamento, o arranjo deve conter uma quantidade ímpar de cubinhos. Marca fez o arranjo, então tá aí, né? Primeiro tracinho 1 e usou 5 cubinhos. Depois, esse é o problema 1. Problema 2. Ela fala o seguinte. Dois azulejos idênticos têm juntos 15 centímetros quadrados de área. Quantos centímetros quadrados têm 6 azulejos e 10 azulejos? Então, cada um tem 15 centímetros cúbicos de área. Então, cada azulejo, a parte de baixo aí. Quantos centímetros quadrados têm 6 azulejos e quantos têm 10 azulejos? Então, se ela tá usando aí... Nós vamos fazer de 3 mais 1 e 4. Então, 15 vezes 3 são 45 centímetros quadrados. Como ela vai usar 5, né? Porque é 3, 6, 6, 6 e ela vai usar 10. Então, ela vai ter 75 centímetros cada. É isso aqui, né? É isso aqui. Bom? Ele tem 5 aqui e 5 aqui e aqui. Ela vai usar 5, 5 e 5. 5 mais 5, 10, 15. 15 vezes 3, 45 centímetros quadrados. Por quê? Tem 3 aqui. 1, 2, 3 e eu conto de novo lá atrás. 1, 2, 3. Então, 1 vezes 6, aí ela vai ter 45 centímetros quadrados e o outro 75 centímetros quadrados. Bem, no problema 3, tem o seguinte. Leia as informações a seguir e descubra de qual triângulo representado na malha se trata. O triângulo representado tem área maior que 2 centímetros. Bem, então, vamos ver aí. O laranja tem 1, 2, 3, 4 e meio. Então, não pode ser esse. Se ele tem mais de 2... Ah, não. Vamos ver todas as... Todos os lados da medida são diferentes. Então, todos os lados diferentes. A medida do menor lado é dada por um número par. Então, o menor lado aí, 1, 2. O menor lado tem 2. Então, é o amarelo. Então, é o seguinte. Tem aí o primeiro, que tem 4,5. Que é o laranja. O amarelo tem 4, tem 3. Deixa eu ver. 1, 2. Juntando aí, 3 centímetros quadrados. É o amarelo. E o verde tem 1, 2. Então, o triângulo a que se refere essas qualidades é esse aqui, ó. Esporta... Amarelo. Pronto. Ó. Então, 4,5, 3, 2. Com as qualidades, né? Com as características que ele fala aí no exercício, é esse aqui, tá? Esse é o problema 3. Problema 1, problema 2, problema 3. Ok? Certinho? Então, vamos lá. 1, 2. Agora, vamos na página 127. Bem, na página 127, tá? Pede pra gente conversar, né? Nós estamos conversando aqui no programa. Em dúvida, conversa para descobrir a partir de qual dica do problema 1 cada criança tirou sua conclusão. Marta fez o arranjo 3. Ela não pode ter feito o arranjo 4. O volume do amarelo de Marta é 5 cubinhos. Então, é isso. É... Qual é o que é mais... O Rogério usou a primeira dica. A Ana usou a segunda dica. E Daniela deve ter usado todas as dicas para tirar sua conclusão. Tá bom? Então, o Rogério usou a primeira dica, que fala assim, a área maior que 2 centímetros. Tá. A Ana, ela usou qual dica? A segunda. Ela fala aí todos os lados de medidas diferentes. Agora, no caso da Daniela, ela usou todas as dicas para descobrir que era o amarelo. Bem, vamos colocar assim. O Rogério usou a primeira dica. O Rogério usou a primeira dica. É Ana que é a segunda dica. É Ana usou a segunda dica. Já a Daniela usou todas as dicas. Já a Daniela usou todas as dicas. As três dicas. O Rogério usou a primeira. Ana usou a segunda. E a Daniela usou as três dicas. Certo? Esse é o número 1, tá? Não é 11 não. Parecendo 11, mas é a número 1. Certo? Então, agora vamos para a número 2. Número 2. Número 2. O que que fala número 2? Número 2 diz o seguinte. Por que o problema 2 pode ser resolvido com esquema ao lado? 15, 15, 15, 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5. É porque cada quadradinho aí representa 2 azulejos. Cada quadradinho representa a área de 2 azulejos. 3 quadradinho. E assim é. Cada 3 quadradinho aí são 6 azulejos. 3 quadradinho. Se 1 quadradinho é 2 azulejos, 3 quadradinhos são 6 azulejos. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5 vezes 2 azulejos. 1. 2. Multiplicou aí 15 vezes 5, que deu 75. Saí da frente para ver, né? Vamos lá. Vamos para o número 3. Podia fazer assim também. 2 quadradinhos. É igual a quantos azulejos? Não. 1 quadradinho. 1 quadradinho. 1 quadradinho é igual a área de... 2 azulejos. Podia ser feito assim também, com essa interpretação. Então, agora vamos para o número 3. Número 3. A afirmação abaixo, referente ao problema 3, é verdadeira ou falsa? Justifique. O triângulo verde não pode ser o triângulo do qual se... Afirmação verdadeira. Vamos explicar por quê. Afirmação... Verdadeira. E aí, ele não pode ser... Por que ele não pode ser? O triângulo tem dois lados de mesma medida. Ele tem dois lados de mesma medida. Pronto. Ó. Ok? Pronto. Depois, a número 4. Então, primeiro, a afirmação não pode ser... É verdadeira. Não pode ser o verde. Por que ele não pode ser o verde? Porque lá fala que eles têm lados diferentes. E o verde já tem dois lados com mesma medida. Aqui, né? Assim, ó. Ele está desenhado assim. Este lado e este lado aqui têm a mesma medida. Então, não pode ser o verde por esse motivo. E por ele falar lá que tem lados com medidas diferentes. Ó. Número 4. Número 4. Número 4 é o seguinte. Modifica o problema 3 para que a resposta seja o triângulo laranja. Esse triângulo tem área maior que 2 centímetros. Já está lá. Dois lados de mesma medida. Pode colocar assim, ó. Dois. Vamos dar isso. Dois lados. De mesma medida. E o que mais? A gente pode mudar aí. E a medida De 1 Lado menor Com valor ímpar O número Prontinho. Tá? Beleza? Tá bom. Então, dois lados de mesma medida. Medida de um lado Menor Dada por número 5. Bom? Então, essa aí é a resposta Que vocês teriam que colocar aí no número 4. Vamos agora para a página 128. Vamos agora para a página 128. Aí é o tratamento de informação. A gente lê tabelas e gráficos, né? Para poder interpretar um problema. Sueli tem uma imobiliária que negocia terreno. No dia de cada mês, no início de cada mês, Ela registra os resultados do total de dinheiro recebido com as vendas do mês anterior. Neste mês, ao fazer suas anotações, Sueli se esqueceu de anotar uma das porcentagens. Vamos ver aqui o que está falando. Uma das porcentagens. Venda de terreno a menos 200 metros quadrados representou 40%. A venda de terrenos de 200 a 300 metros representou 35%. A venda de terrenos de 301 a 400 metros quadrados representou 15%. A venda de terrenos com mais de 40 metros representou quantos porcentes? Então, vamos ver aqui. Ó, 200 metros. Essa é a número 1. Equivale a quantos porcentes? 20. 40. De 200 a 300, equivale 35%. De 301 a 400, é 15%. Mais de 400. Mais de 400. Nós não sabemos a porcentagem. Bem, a venda total, né? Vamos aqui. Total. Venda total em porcentagem. É 100%. Eu tenho 40, mais 35, mais 15. Eu tenho 90%. 100% menos 90, eu tenho 10%. Então, aí, a venda a mais, aqui, é igual a 10%. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Então, o total, você pensa no total. O total é 100%, é todo. Eu já tenho 40, 35 e 15. O que é que falta para completar o 100%? 10%. Bom, depois, na letra A, vamos ler. Complete o gráfico de setores de Sueli. Ah, fez para mostrar a venda. Então, tem aí um gráfico aí para a gente completar. Que é o número A, a letra A. Letra A. Vamos lá. Bem, é... Terrenos com mais de 40%. É 10%. Vou fazer uma coisa aqui. Vou dividir aqui assim. Depois, eu desmancho. Então, a laranja aqui é 10%. Tá? Depois, eu tenho essa parte aqui que vai ser um pouquinho maior. Que é 15%. Essa parte aqui que eu vou desmanchar, 40%. E aqui, 35%. Então, aqui, ó. Laranja. Cá cor laranja. Aqui, azul. Aqui, verde. E do lado de cá, amarelo. Então, 35%, 10%, 15%, 40%. E aí, vocês iam escrever na frente aí, de cada cor, fazendo uma legenda. Letra B. Que porcentagem, que porcentagem representa o total das vendas, 100%, que eu já tinha falado com vocês anteriormente. Letra C. Que porcentagem, que porcentagem, que porcentagem do total, Sueli, esqueceu de anotar 10%, que é o vermelho. Vermelho? Ele fala vermelho. Então, vou colocar aqui vermelho. O laranja, né? 10%. Ele pede... Ah, é 10%. Letra D. E aí, que porcentagem do total recebido corresponde à venda de terrenos com mais de 300? 75%, que é a cor amarela, que é a cor amarela, 35%. E a cor verde, 40% total, 75%. Tá bom? Beleza? Na letra E. Que porcentagem do total recebido representam os vermelho e azul? É 10% com 15%. Letra E, 25%. E na letra F, que tipo de terreno Sueli vendeu menos no mês anterior? Foi com 400 metros ou mais. Essa é a A, B, C, D, E, E. Todas aí respondem. Bom? Beleza? Vamos lá. Vamos agora para a página 129. 129. Na página 129, o que que acontece aí? Tem aí, tem aí a número 2. E tá assim. Em uma escola, quatro estilos de dança de salão foram selecionados. Então, tá aí as danças aí. Votação para eleger o estilo de dança para a apresentação. Samba, 25 votos. Forró, 45. Então, vai ficar assim. De novo, vou dividir o meio para fazer direitinho. Depois eu vou desmanchanar as minhas. Este lado aqui é 25%. Depois, este pedaço aqui é 15%. Tem o verde, que é 15% também. E qual que é esse todo aqui, é o que falta para 100%. 25 mais 15, mais 15, mais 15, 55. Então, este pedaço aqui equivale a 45%. Bom, então, temos aí o lilás, o roxo, né? É 45%. Então, vamos lá. Este aí era a letra A. Na letra B, ele fala o seguinte. Qual foi a quantidade de votos dado para o bolero e para a salsa? Bolero, 15. Salsa. Também, 15. Depois, algum dos estilos recebeu mais da metade dos votos? Não, porque o máximo de estilos é 45. Letra C, não. Pois o máximo é 45. Na número 3, era para fazer um gráfico. E aí, vocês iam ligar as horas aí com a temperatura e fazer um gráfico aí. Vai embora. Vai para o número 2. Número 2. Número 2. Número 3. Então, tem aqui um gráfico. Temperaturas. 0,4 de 4 em 4. Até 28. 4, 12, 16, 20. Aqui embaixo, 0 horas. Depois, 3 horas. 6, 9 e 12. Ele fala o seguinte. Lá na tabela. 0 horas, 16. Então, vou ligar no 16. Depois, 3 horas com 12 horas. Deu uma queda. 6 horas com 12 horas. 16, também. Deu uma queda aqui. Depois, 9 com 24. E 12 com 22. Então, foi isso aqui que aconteceu. Vou fazer vermelho. Veio, subiu, subiu, subiu. Esse é o gráfico. Teve uma queda. Depois, subiu, subiu, subiu. Bom? Beleza? É mais ou menos assim o desenho de gráficos. Porque a professora Graça não está com uma folha quadriculada igual no exercício. E nem correga. Escreva um pequeno texto sobre os resultados obtidos nessa pesquisa. Vocês podem falar que a temperatura máxima foi 28 graus. Que houve uma queda de temperatura às 3 horas. Mas depois ela subiu de novo. Isso aí fica a critério de cada um para poder escrever isso aí. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Vamos ver aqui. 130 a 133. Acabou. Casa. Página. 130 a 133. E aí nós estamos terminando o livro 3. E vamos partir depois para o livro 4. Tem algumas atividades aqui para fazer. Mas é o Matemática Plus e eu vou dando para vocês fazerem. Bom? Beleza? Então, página 130 a 133. Livro 3. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta. E aí. E aí.